Povo angolano, boa noite. Vou aproveitar tanto falar com o meu povo, como sempre fiz. Hoje, vamos um pouco refletir e meter ideias juntas para vermos a situação de Angola. Por que estou a dizer isso? Quero tentar esclarecer uma coisa, dizer uma coisa que o falecido doutor Agostino Neto dizia, ele dizia um slogan, sempre que ele dizia, até hoje ainda dizia, de cabine da cunene, um só povo, uma só nação. O presidente Agostino Neto dizia isso, antes da morte dele, e até hoje o MPLA ainda continua a dizer isso. Será que o povo angolano entende ou entendia aquilo que o presidente falecido Agostino Neto dizia? Ele dizia, de cabine da cunene, um só povo, uma só nação. Essa frase quer dizer o que? A frase quer dizer, de cabine da cunene, um só povo, uma só nação. Quer dizer, o povo angolano, o autóctono, o angolano genuino, genuino quer dizer o verdadeiro angolano. De cabine da cunene, de cabine da cunene, sermos unidos, como um só povo. O falecido Agostino Neto, presidente Agostino Neto, não dizia, estrangeiro, cabo-verdeano, santo-mejo, soviético, não sei o que, zairense, e angolano, de cabine da cunene. Não, ele não dizia isso. Ele dizia, de cabine da cunene, um só povo, uma só nação. Quer dizer, angolanos, um só povo. Excluindo estrangeiros. Irmão, irmãs angolanas também, vamos refletir um pouco. Vamos um pouco ver a situação de Angola de hoje. Se Angola está na situação que estamos hoje, a culpa é nossa. Nós deixamos estrangeiros a trabalhar conosco. E o estrangeiro, a terra que não é dele, vai fazer o que é? Ele vai aproveitando, ele vai fazer tudo para o interesse dele, e ele vai sair, porque ele não tem nada a ver com Angola. A maioria que roubaram dinheiro, que fizeram malidade em Angola. Se nós vermos bem, vamos ver, não são angolanos? Não são angolanas? Se vermos bem de onde vieram, vamos acabar descobrindo que não são estrangeiros? Olha, vou-vos dar um exemplo. Vemos na água onde tem peixe, onde guardam peixe, por exemplo, na água, se for um canal, onde tem muitos peixes. E vamos procurar ovos de jacaré, que estava na areia, que está a partir, a sair, e... filhos de jacaré, isso que se diz em português. e depois de aquelas crianças de jacaré sair, levar todo na água, onde está o peixe. O que vai acontecer? No início, vão viver juntos? Com o tempo, o jacaré vai crescendo, vai começar a comer os peixes. Vão crescendo, vão comer todos os peixes, naquela água. Os peixes vão acabar. Aquela água vai virar água dos jacaréis. Nem ser humano não pode aproximar, porque se cair ali, vão te comer. E aqueles jacaréis vão crescendo, vão ficar mesmo grandes. E aquela água vai virar uma água perigosa, porque se entrar, você não sai. E tipo de Angola, o que aconteceu em Angola, nasceu jacaré dentro de Angola. Cresceram durante 38 anos. E comeram todos os peixes de Angola. Comeram todo o verdadeiro angolano, tiraram o angolano do posto. Alguns foram afastados, alguns foram mortos. O doutor Savimbi foi morto, o verdadeiro angolano. O Fulpinga foi morto, não sei o que, foi envenenado. O PDL é envenenado. Não sei o que é, o... O Quarta Punta, epa, não pode dar dinheiro para se tratar no hospital. Que é o Ambroso Locó, que é afastado, que é antigo. Epa, tudo isso. O mais velho, que é o... O Iaia, você também mandava a boca, epa, veneno. Não sei o que é. Essas coisas aconteceu e nós a vemos. Ah, porque são angolanos, pá. Ah, porque são angolanos. Não é a língua portuguesa que faz uma pessoa ficar angolana, ou angolana, não. Temos aí o caso da Isabel. Ela nasceu na União Soviética. Virou angolano de um momento para outro. Não é verdade. Hoje, o que é que ela fez? Tirou todo o dinheiro fora de Angola. Não é verdade? O marido de Hermolato que vem do Zair, que não tinha nada a ver com a Angola. Então, não abriram a empresa de cimento lá no local. Não encontrou-se com o diamante mais grande de Angola. E o povo está aí no hospital, não tem medicamento, não há nada, nem comida, nem nada. porque temos a liberdade no estrangeiro. Então, o estrangeiro não vai cuidar do povo, não vai fazer nada de Angola porque Angola não nos pertence. Irmão, vamos lá abrir a nossa mente, vamos lá ver a realidade das coisas. Devemos, às vezes, ouvir o que estão a dizer. Não é tribalismo, não. Estamos a falar a verdade. O povo deve ver a situação. Quem está a sofrer não é Santo Tomé, não é Cabo Verdeano, não é Zairense, não. São angolanos que estão a morrer, a sofrer. os que tiraram são a comer, a Isabel está a comer, o Dóculo está a comer, os não sei o que, estão a comer. Eles não têm nada a ver com Angola, não têm nada a ver. Ele veio, roubou, comeu tudo. e quando a água vira água de jacaré, então, vocês devem lhe trazer armamento, matar todo aquele jacaré que está dentro de água, que não sobra nada. Ou, talvez, tirar toda aquela água, repetir de novo. Se não for o caso, ninguém pode atravessar aquela água. Aquela água acabou. e a situação de Angola. Vamos apoiando que estão a trabalhar, que entenderam a situação de Angola, que querem mudar a situação em Angola. Olha, vamos lá ver a situação de água na cidade de Luanda. Nós não soubemos quem foi contatar os chinês, fez o contrato com os chinês, os chinês chegou, tapou todos os buracos, todos os canais que se faz sair a água da cidade de Luanda, taparam todos. Construíram uma casa sem saída de água da chuva. E o fim, quando chove, toda a cidade está inundada. porque a pessoa que fez o contrato, ele não é angolano, ou não tinha conhecimento, não tinha amor de Angola, não tinha tempo de perder para ver o que deve ser feito para o bem do povo angolano e o bem do país. Não queriam saber, queriam encher o bolso. eu vi nas redes sociais, no caminho de ferro, não sei de beguela, não sei aonde, vimos angolanos a serem maltratados pelos chinês, trabalham sete dias de segunda a segunda, aqueles angolanos a fazer o caminho de ferro, que vai ser o bem do povo angolano, o interesse da economia angolana, os angolanos a trabalhar sete dias a comer peixe seco, confunde e água, a comida não muda, os chinês que estão a controlar o povo a comer melhor, se você não trabalhar, não come, não é pago, aquele pessoal não pode descansar, mas quem é essa pessoa que fez esse contrato para o angolano trabalhar durante sete dias sem descanso, se ficar doente, não há tratamento, e os chinês que não têm nada a ver com Angola, estão a mandar a descansar a comer melhor, isso aconteceu no tempo do Eduardo dos Santos, a família dele que estiveram aí a comer, a brincar com o povo, com a pequena do dinheiro do país, fizeram isso, e eu não sei se o novo presidente tem conhecimento disso, alguém foi lá e fez entrevista com os trabalhosos, com os angolanos, está lá a sofrer, por que essa mensagem não chega ao nosso presidente para ver essa situação? nós não precisamos do chinês em Angola, o chinês é o mais mau do que o branco do que o europeu, Luanda foi construída foi construída pelo português, o português que tem a mapa que sabe a saída das águas da cidade, por que não chama o português e paga o português para abrir aqueles canais porque a água sai da cidade, vão buscar os chinês que não sabem nada daquela cidade, o chinês é mau é um feiticeiro que não gosta do preto, tudo é mentira porque o chinês vai trabalhar porque mandou o barato, não, o chinês está aí para fazer sofrer o povo africano, estão a trazer muita coisa em África, estão a destruir em África, e eu não entendo como que os ministros vão fazer contrato com a China e isso não chega ao senhor presidente, como que o governo aprova coisas sem verificar as coisas, temos chinês em Luanda a vender micati, a vender bolos, será que o ministro fez contrato para um chinês sair da China para ir vender bolos na cidade dele, mas que é isso, pá, o que é isso, é, e depois você diz que na África você está lá fora de Angola, você está a viver melhor, não, não é situação de viver fora, a situação é de ser angolano, de amar o povo e amar aquela terra, porque a terra é nossa, eu nasci fora de Angola mas sou filho do 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 angolano e filho do angolano também sou um jacaré que cresceu dentro d'água e virei hoje querubem de Angola porque é minha terra não vou fazer aqui aqui não é minha terra mas Angola é minha quer dizer que está no sangue vou defender aquela terra que é Angola os que são estrangeiros que estão dentro de Angola não vão querer o bem de Angola vão criar dificuldade dentro de Angola para o povo sofrer para eles beneficiar isso que está a acontecer em Angola alguns estão a roubar dinheiro alguns com dinheiro em casa estão a queimar dinheiro porque não sai que botei um x na minha casa para dizer ao governo para que ele contribui no x para recuperar porque estão a queimar isso e a consciência fizeram muita maldade para o povo sofrer agora que está na mão deles no posto deixar porque vou ser apanhado e aí a situação irmão nós que estamos aqui fora sabemos que é um branco estamos a tentar contar a história queremos que o povo entenda essa situação que as coisas mudem em Angola se não for o caso que vem a morte vê o que vai acontecer acontece abraço a todos angolanos tchau tchau